Aleluia, 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 aleluia. Esta vontade de quem me enviou e que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas eu desuncie no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, que vossos olhos estejam acendidos e as lâmpadas acesas. Seja como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir e imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o ser virar. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Pode ser o livro. Mas que caem secos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrumasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperares. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios continuava nos repetindo o mesmo verbo, sobre o limite do que menos o único professor, mas o desenho foi material. Mas de quem estava falando? Estava falando que Jesus veio para ser o Senhor da vida. E que Ele iria submeter à vida tudo. Porque não tem nada mais importante do que a vida das pessoas. E que até a morte, ele seria capaz de submetê-la à vida. E de fato nós sabemos que Jesus sim morreu na cruz, mas que ele ressuscitou. E Jesus é a vitória da vida sobre a morte. Ele submeteu a morte debaixo de seus pés. Mas a morte de cada um e de cada uma de seus filhos e filhos. Não devemos pensar em Jesus crucificado e ressuscitado como no único que venceu a morte. Ele venceu esta batalha em favor de todos nós. Ele venceu a morte de uma vez, a fim de que o destino de todos nós e dos nossos entes amados seja a vida. Vocês lembram que Jesus disse que Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos? Vocês lembram? É isso. Eu poderia dizer, Deus é um Pai que tem filhos e filhas vivos. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, os nossos entes queridos. São filhos vivos de Deus Pai. Porque Deus não é um Deus de mortos. No amor e na grandeza de Deus, ele ressuscita. Em Jesus, todos nós. E se nós aqui agora estamos sentindo falta, porque o amor sente falta nos entes queridos. Mas nós sabemos que a vida continua para cada um deles. Deus é um Pai que tem filhos vivos. Quando a gente vai visitar os sepultos, podemos saber, ter certeza, que aquele corpo nós não podemos enxergá-lo. Que não vai responder aos nossos apelhos, mas que aquela pessoa está viva. Porque Deus é um Pai que tem filhos vivos. Segunda coisa, quer dizer o quê? Que nós precisamos viver a vida verdadeira. Nós temos que ter atenção e amor para a vida. Não podemos tratar a vida como se fosse algo de pouco importância. Se alguém conhece alguém que adoeceu neste tempo, que sofreu por causa da Covid, que conta as dificuldades, o medo e a alegria de voltar a estar bem, pode entender quanto é preciosa a vida. Quanto são preciosos os irmãos e irmãs que fazem a nossa vida. Porque ninguém vive sozinho. Quanto é importante que a gente saiba enfrentar a vida juntos, no amor de uns pelos outros. Porque a vida, a vida verdadeira, aquela que nos leva à ressurreição, aquela que Deus nos dá para sempre, é a vida do amor, é a vida do respeito, é a vida da fraternidade. No paraíso não tem brilha, no paraíso não tem espaço para o rancor, não tem espaço para as injustiças, no paraíso não tem espaço para o ódio e a abundância. E é esta a vida pela qual nós estamos nos preparando. É por isso que vivendo os nossos dias, temos que apreciar a cada dia como um dom precioso de Deus que me diz, hoje sejas vivo, mas vivo da vida verdadeira. Não morra na sua injustiça, não morra nas suas raivas, não morra nas suas divisões e preconceitos. Seja vivo no amor, porque assim a gente pode contemplar a Deus. É isso. Então nós hoje visitando os sepultos, os tumos dos nossos entes queridos, temos que aprender uma coisa importante. Diante da morte, seremos absolutamente sinceros e honestos. Não podemos trajar máscaras que escondam a nossa verdade. Diante da morte, cada um de nós terá a obrigação de ser honestos. Não pode mentir a sua vida diante da morte. Não pode mentir a este Deus que é nosso Pai. Então sejamos capazes de enfrentar a vida de um jeito honesto, enfrentar a vida de um jeito sincero, fazendo o bem, formando, porque é isso que nos leva à ressurreição e à vida para sempre. Não percamos os nossos dias atrás da morte. Porque eu lembro a quem dizia que temos pessoas que estão no túmulo, mas que estão vivas, e temos pessoas vivas que já estão mortas dentro. Que não aconteçam isso por nós. Vamos abraçar esta vida que Deus nos dá, todos os dias, renovando a nossa alegria de sermos nós também filhos vivos de um Pai que quer a vida para todos os seus filhos. E façamos com que do nosso coração e das nossas mãos saia vida verdadeira para todas as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs. E agora, indo para lá, para colocar uma flor, não sei se hoje dá para acender as velhas, é? Então, irmãs, seja o encontro do nosso carinho, do nosso amor que não se apaga, nem diante da morte. Símbolo de um amor que não viveu diante de todos os instrumentos de morte que também na nossa vida podemos encontrar. É que Deus nos mantém, junto com os nossos entes queridos, neste amor grande que só produz a vida. E agora, com fé, apresentemos a Deus os nossos preços, invocando a misericórdia de Deus sobre nós e sobre todos aqueles que nos precederam no encontro com Deus. Todos respondam, Deus da vida, atendem a nossa prece. 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 Dar um descanso eterno aos nossos irmãos e irmãs que partilham deste mundo, nós os pedimos. Deus da vida, atendem a nossa prece. Rezemos por todos aqueles cujos restos mortais se encontram no sepulcro, no cemitério São Miguel, rezemos ao Senhor. Deus da vida, atendem a nossa prece. Por todos os nossos entes queridos, que já se partiram dessa vida, rezemos ao Senhor. Deus da vida, atendem a nossa prece. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, vós que sois nossa vida e salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Filha, mais que a morte, pegue até no amor de Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor, irmãos e irmãs, para que o nosso Senhor seja aceito, por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 todos e bebei-vos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amém, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos, seu Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença. Vem, Senhor. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo indigno o vosso servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de todos os nossos irmãos e irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram nesta vida. Acolhei-vos, junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Deus, ó Pai, da vossa Igreja. Por Cristo, com Cristo, hoje em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a glória e para sempre. Amém. E agora, guiados pelo Espírito de Jesus, eliminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer... Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Amém. Librai-nos de todos os males, o Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Vossa, o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, desce aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Pai, segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livros. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de pecado de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de pecado de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de pecado de nós. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, Deus é o nome que entrei do reino e do reino. Mas dizemos só para a receita. A nossa vida há um suco é semelhante. Que nós possamos, como o tempo não está aqui. Pois são mil anos para Deus, como um dia. Como a vigília de uma noite que se foi. Quem deseja receber a comunhão, coloque a mão na frente. O que é um suco é um suco é um suco é um suco. A nossa vida há um suco é semelhante. E nós passamos como um suco é um suco é um suco é um suco. E nós passamos como um suco é um suco é um suco. E nós passamos como um suco é um suco. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E AS PESSOAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanheceu com a chuvinha para animar um pouquinho o sertanejo, sofrido. É verdade, Silvia, com certeza. Chuva é sempre bem-vindo, né? Mas tinha muita gente assim mesmo, né? Tinha sim. Sua mãe não vem não. Eu acho que ela não vê ela aqui. É verdade, mas ela vai assistir. Ô, Rosa. Pode ficar aí mesmo. Bom dia, Rosa. É um momento... Não deixa de... Não deixa de não ser de emoção, né? Como diz a história, onde estamos aí visitando aí os nossos entes queridos. Hoje a floresta amanheceu aí, né? Já com essa chuvinha aí para alegrar nosso sertanejo. É a missa porque... É a vontade de Deus, a missa é na chuva e os nossos entes queridos cantarem no mesmo tempo. E aí, como eu falei, acho que tirou muita gente, né? A chuva, acho que não foi possível muita gente se deslocar de suas casas. Por isso até eu resolvi, né? Mostrar esse momento, porque já é tradição em floresta a missa de desfinado aqui em frente ao cemitério. Mas mesmo assim tem uma presença muito boa de gente, né? Com certeza. Valeu, Rosa. Bom dia. Estamos aqui com... Olha aí, tá vendo? Ô, Murilo. Bom dia. Obrigado. Sempre presente, né, Murilo? Aqui nessa celebração tradicional aqui em floresta, em frente ao cemitério público. Hoje a chuva não deixou fazer aqui fora, mas teve aqui no velório municipal esse momento que é tão tradicional. E que alegria, né? Amanhecer aí o dia aí, a chuva batendo na telha, né, Murilo? Isso é muito bom para o sertanejo, né? É verdade, Romano. Eu quero agradecer esse fato aqui de floresta e parabenizar todos os eventos, independentemente do qual seja. A chuva de floresta sempre está cumprindo. E a gente conhece os mandados de Deus. Dia de todos os santos, dia de final. É um dia tão importante que a gente tem que reverenciar aqueles que já se partiram, que estão em outra dimensão. É importante que a comunidade, cada um conheceu a religião, as suas crenças, que nesse dia façam reflexão, Romano. Se nós viemos do povo e do povo voltaremos, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. Eu estou aqui, eu venho aqui com ameaça de novela, do túmulo do meu povo, do túmulo do irmão, que eu estive aqui há muito tempo, no final do túmulo, você comecei o jogo de bola para a gente. Eu sempre nesse dia vou mostrar, além de outras pessoas visitarem. Beleza, Murilo. Com certeza, né? O momento que estamos passando aí de dificuldade com a pandemia, com certeza se afasta até muitas vezes da presença, porque acredito que vai vir aos poucos, mas não tenho dúvida que vai ter um dia de muita visitação aqui nos túmulos aqui do cemitério público São Miguel, aqui na nossa querida e amada floresta do navio. É verdade, Romano. Eu acho que mesmo não vindo, eu acho que as pessoas em casa podem fazer suas orações, podem fazer sua reverência. A gente sabe do problema que é a pandemia. Eu quero dizer, estou aqui também, e dizer que está satisfaçando a gente viver nesse momento, estar vivo. Agradecer a Deus por ficar mais um dia. E hoje, um dia abençoado, um dia que comece chovendo para a gente certamente. Isso é um momento de esperança. Quero agradecer e parabéns pelo trabalho. Valeu, meu amigo Murilo. Contar aí as palavras de Murilo Almeida, candidato a vice-prefeito, ao lado do nosso amigo Gustavo Novaes. Sabemos agora até das dificuldades para se fazer política, que foi proibido caminhadas, carreatas, para que possa evitar aglomerações, por causa dessa terrível pandemia. Mas é assim mesmo, cada um faz a sua política da melhor maneira que possa encontrar. Mas o momento hoje aqui é de oração, né? Uma oração aí por todos os falecidos, né? Que com certeza terá muita visitação aqui no Cemitério Público São Miguel. Aqui na cidade de Floresta, estado de Pernambuco, que hoje amanheceu aí, recebendo a sua chuvinha. Bom dia, mesmo com chuva, mesmo com pandemia, mas a tradição fala mais alto, vim assistir essa missa dos finais aqui em Fernando Cemitério, né, dona? Manda aí por aí, quando eu saio daqui, eu vou mandar vocês. O senhor tá bem... Tá bem. Pera aí, né? É ronada. É ronada, pai, que essas máscara até não deixa a gente. Mas eu só chamo o gato. É esse mesmo. Cadegarinado, tá bem. Mas acho que não pode vir. É, meu Deus, não é bom. Não é assim mesmo. Eu sou teimoso. Não, mas ela tá protegida. Isso é importante. Já amanheceu chovendo, né? Tá vendo aí? Bom, gente, estamos aqui, ó. Estamos aqui, só um pouquinho aqui no cemitério municipal. Onde, com certeza, o dia de hoje será de muitas visitações. É, nesse tradicional dia de finais aqui na nossa cidade, Floresta do Navio, né? Mais uma vez, vou dizer, hoje amanheceu aí chovendo, né? Pra alegrar um pouquinho o tão sofrido povo sertanejo, né? E aí, Tegracinha? Vai também aí fazer a sua visita, né? Que não tem pouco, né? Diga, que é uma missa já de tradição, né? É uma tradição e é uma coisa até com chuva. A gente, né, não deixa de... Rapaz, eu fiquei pensando que muita gente não ia vir, né? Mas mesmo assim surpreendeu aí. Bastante gente apareceu, né? Pois é. Pois é. E também, a gente não podia ir em todas elas, porque também, né, a família dela é por causa da chuva. Mas a presença, né? O que vale a intenção, né, Bruna? É verdade, com certeza. Bom, gente, foi aí. Valeu aí, obrigado a todos aí que acompanharam aí a nossa transmissão, né? Agora também vou fazer a minha parte. Ah, pode ser. A senhora quer falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho? E aqui tudo organizadinho, né? É. Que é da família Valgueiro, né? É. Meus pais, Matanel Valgueiro, Zé Valgueiro. Meus irmãos, Cantidiano, Valgueiro Carvalho Barro, grande odontólogo, né? E aí, Amélia? Mas, rapaz, pois é, pois é. A gente vinha aqui, hoje, na verdade, é a primeira vez que eu estou filmando a missa de desfinado. Pois é. Mas até justamente por causa da... Foi um dia diferente, chovendo. É, aí eu acho que para quem não pôde vir, né, tem esse momento que possa assistir, né? É, foi bom. Como é o nome da senhora? A Dália Valgueiro. A Dália. Pois é, vamos dar para vir, a dona Dália. Ah, obrigado. Bom, estamos aqui registrando aí, dona Dália Valgueiro, aqui visitando aí o turmo da família Valgueiro. Não tem nosso grande doutor, né? Cantidiano Valgueiro, né? É. É, e entre outros... Meus pais. É, pais, irmãos, aqui tem muita gente, né? É, dona Dália, é um momento, assim, que já é tradição aqui na cidade floresta, né? A missa de desfinado aqui em frente ao cemitério público, né? É, todo ano tem. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Amanhecemos com chuva, né? Com chuva, com esses dias quentes de sol, e hoje choveu. E foi preciso a missa ser celebrada na Cuba. No caso, dentro do velório, né? Bem, mas tinha muita gente, assim, ele teve uma frequência boa. Me surpreendeu, viu? Porque eu achava que não vinha tanta gente. É, porque veio muita gente. O povo daqui é católico, e nesse dia eles comparecem. Como eu falei, já é tradição, né? Todo mundo chega. Pode desculper, pode fazer sol, todo mundo vem visitar. Ô, dona Dália, é um momento, na verdade, que se é emoção, é saudade, é mais assim, é a vida, né? A gente sabe que chega o momento da gente mesmo, né? Todo mundo que nasceu tem que preparar para esse passagem, né? Pois é. Tem que sair desse mundo que não vem na casa do pai celestial. Beleza, dona Dália, né? Dona Dália, por sinal, aqui, parabéns aí, muito bem cuidado, aí o turma aí da família Valgueiro, todo organizadinho. Obrigada. É, não é fácil até organizar, né? Mas está aí tudo bem organizado, realmente. Porque também com o tempo a gente vem, com o tempo a gente vai, a idade da gente vai aumentando e a gente fica com algumas dificuldades para comparecer aqui, subir escadas, aqui, essas coisas, né? Mas lembra que é... Pois é, ô, dona Dália, então está aí o registro aí, para quem achava que a senhora não ia vir, está aí aqui, debaixo de chuva, mas não deixou de vir visitar o túmulo. E a previsão de chuva para o nosso sertão é nesse feriado de dia 2 de novembro, é a previsão de chuva em boa parte aí do Nordeste. É, tem coisa boa, porque está muito no lugar. Realmente precisando, né? E para quem é sertanejo, qualquer chuvinha sempre é bem-vinda, né? Não, é uma alegria, é uma alegria quando chega a chuva, não é? O sertanejo fica com a água, e agora está aí lá em casa, na fazenda a gente fez um incêndio, um dia desse, deu o gado, não sei. Foi, né? Teve um incêndio, que demorou muito para apagar. Queimou, queimou muito. Meu Deus. Fiquei capim seco, aí pegou, veio como uns 8 hectares, queimou. Ih, Maria, foi muita coisa. Demoraram muito, o rubeiro vieram, mas demoraram muito para conseguir. Está tendo, está tendo muita frequência de incêndio, acho que também muita, porque é muito capim seco, tem gente que não cuida na hora de botar uma fogueira, outro joga por maldade. Um é fazendo a queimando, destoca, né? E outro é fumando e joga no incêndio. Acha que não dá problema, é o maior problema que dá, né? Lá o povo passa na estrada, que é o assoalto, a pista que vai para Serra Talhada. Ah, entendi. Aí certamente alguém passou e jogou o cigarro. Muitas vezes acha que não vai ter nada e causa uma grande destruição. É a destruição. É verdade. O bicho precisa se alimentar e as coisas queimadas, né? É verdade, dona Natália. Mas eu acho que o apagou. Muito obrigado, dona Natália, para as palavras, foi um prazer aqui, está mostrando aqui. É para você também que teve essa consideração, a gente. Oxente. Visitar e filmar para todo mundo ver. Nós estamos sempre à disposição do povo. Graças a Deus que tem você. Valeu, dona Natália. Bom dia aqui. A senhora, cada dia fique, seja sempre essa pessoa forte, essa pessoa determinada e que nada venha abalar essa alegria, né? Obrigada, viu? Valeu, dona Natália. Amém. Bom, está aí as palavras de dona Natália, né? Quando a gente estava visitando aqui o túmulo aqui da família Valgueiro. E ela agora, como ela falou, vai também fazer a visitinha aqui aos amigos, avós e todos... Obrigada, viu? Oxente. Valeu, dona Natália. Oh, que bom. Pois depois eu vou separar esse momento e vou colocar separado lá, viu? Vou colocar separado lá no... Vou separar esse momento com a senhora e vou colocar lá no YouTube da TV Floresta Oficial para a senhora mandar para todos os familiares ver. Como é que eu faço? Liga aí. Eu vou separar e jogo no YouTube. Ah, caiu, eles ficaram. Isso, todo mundo vai ver. Eita, coisa boa. Pois é. Vou separar, viu? Tá. Aí você mesmo manda. Dona Natália Valgueiro. A senhora tem Facebook? Tenho nada, não tenho nada. Pé duro de tudo. Pronto. Mas depois vem... Antes eu saio, eu pego uma senhora para poder a senhora me dar alguém que eu mando para o WhatsApp de alguém, alguma coisa que queira ver. Tá. Porque também agora... Mas pode até dizer, a menina da Floresta estiver filmando lá e... E vocês? Aí com certeza tem alguém da senhora que vai ver. Aí a gente... Como é que a gente diz? É a rádio do Compare? Não, é TV Floresta... Oficial. TV Floresta, né? No Facebook. Floresta. 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 Que é a mistura de Floresta com Flamengo, viu? Ah, é? Aí virou Flá. Em vez do O, é o A. Ah, é Flá. É isso. É meio que bacana, nem notei. Pois é, Dona Natália. Trocadilho. Pois é, eu vou dizer ao pessoal para eles localizarem, né? Valeu, Nininha. Nininha Pereira, parabenizando aí pela nossa transmissão. Valeu. Pois eu vou prudenciar isso aí para a senhora, viu? Ah, muito obrigada. Mas com certeza alguém da senhora vai vir que eu vou separar. Ah, eles tudo tem. Eu que não tenho. Valeu, Nininha. Eles tem em Recife, aí em todo canto. Oh, que legal. Oi, tá. Eu vou aproveitar minha sombrinha para ser rirpação. Porque eu estou andando nesse molhadeiro para levar uma queda não dá muito trabalho. bom, minha gente. Então, acabando, vou finalizar aqui por aqui essa transmissão. Foi um prazer encontrar aqui a Dona Dália, né? Que nem todo mundo quer falar, né? Ela pediu, foi para gravar esse momento, né? E vou mostrar para depois para todo mundo ver aí Dona Dália Valgueiro. Pois é, minha gente. Então, valeu aí. Obrigado aí por todos que estão acompanhando o nosso trabalho. E também, lembrando que a partir das 19 horas estaremos ao vivo batendo um papo com a doutora Judaci, candidata a vereadora aqui na nossa cidade. Então, contamos com a audiência de cada um de vocês também logo mais nessa entrevista com a doutora Judaci aqui na nossa cidade Floresta do Navio. Bom, é para finalizar eu vou entrar até o final lá do cemitério aí eu finalizo, né? Para que o povo possa ver aí a movimentação mesmo nesse dia de chuva aí. muita gente acompanhando aí fazendo as visitações aqui no cemitério São Miguel, né? Cemitério Público São Miguel nessa manhã chuvosa, né? Na nossa cidade Floresta do Navio. E aí, vem? todo mundo aí acendendo as suas velas fazendo as suas orações aí Marcelo Caetano Tudo bom, Marcelo? Claudinho aqui aqui o túnel aqui o túnel aqui ó pode ficar aí tá o túmulo aí do nosso amigo pedrinho vilarim né deixou aí há dois anos né que é o túmulo da família vilarim olha minha gente então assim quero agradecer né cada a cada um que acompanhou o nosso trabalho até esse momento e vamos finalizar por aqui né lembrando que logo mais às 19 horas estaremos mostrando ao vivo né entrevista com doutora juda si candidata a vereadora no município da nossa querida floresta na vida abraço a todos e que esse dia seja de oração né para todos os nossos queridos entre queridos como se diz né esse dia 2 de novembro dia definado que deus conforta o coração de cada um e que ilumina todos nós abraço fiquem com deus e até às 19 horas com entrevista com doutora juda si lima eu vou parar por aqui porque de repente para ter pessoas que não fiquem à vontade aí com você gravado não deixe não ser momentos de emoção momentos de saudade então vamos respeitar esse momento aqui já mostrei bastante coisa acredito que tá legal abraço fique com deus